Chegou em Pouso Alegre a maior rede de lavanderias do mundo. A francesa Cinco Asec inaugurou uma unidade no modelo autosserviço. O faça você mesmo. Basta escolher se quer lavar ou secar, pagar com cartão e a máquina já é liberada. Cada serviço suporta até 10 quilos em tecidos e custa R$ 17,50 já com os insumos inclusos. São aceitas peças de vestuário, cama, mesa e banho. Porém, é proibido lavar e secar calçados, tapetes, peças de pets ou peças King. A Cinco Asec fica na Rua Professor Mendoza, 133 Centro, próximo ao T-Max Restaurante. A loja funciona de segunda a sábado, das 8h até as 20h e aos domingos e feriados, das 10h às 20h. Nossos insumos são exclusivos da marca e oferecemos aos nossos clientes uma sala de espera, Wi-Fi, usa-box, tomadas, estacionamento e sanitários. A Cinco Asec conta com mais de 500 pontos de venda no Brasil e está presente em 30 países. A marca está com oportunidades para agregar mais franqueados a Pouso Alegre e região. Se você tem interesse por negócios autônomos, entre em contato conosco através do Instagram, arroba5asec.pousoalegre.mg